Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Crash Royale Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série E hoje olha só quantos baús que eu tenho para abrir para vocês galera Vamos lá, vamos lá Começa pelos mais... Fuleirinhos Tesla, Tesla nem usa, cara Esquiteira Beleza Uia, está aí em feno Uuuuh Carta épica, veneno galera Veneno senhoras e senhores Num baú fuleiro What the fuck Vamos abrir esse aqui Um canhão eu não uso Mosquiteira Mais um Ah Cebos Eu não... Cebos eu não uso também Vamos lá, agora sim Agora é o gigante galera Vambora Bolsa Quanto ouro Caraca Barril de Goblins Uma carta Épica Eu já tinha mais uma carta O mago Nossa senhora Nossa senhora O choque Nem uso também Vou upar Esses malucos aqui É Nível 7 Cara Nível 7 Galera Vou deixar Vou guardar o resto do dinheiro Não uso mesmo Eu não uso essas cartas Tenho bastante coisa Para desbloquear Galera Eu não tenho dinheiro Esse aqui Eu podia né Ou mago Será? Podia usar Mas ele é muito fraco, cara Ele é muito fraco, galera Eu acho, eu acho Que o que eu tenho agora Acho que vou melhorar, né? É bom melhorar, é bom melhorar Melhorar e talvez eu uso ele depois Ele vai subir com 41 pontos de vida E dano mais 15 Dano por segundo é mais 9 Ah, vamos lá Mago nível 4 Olha, é muita cagada essa carta aqui Eu não sei usar ela Será que eu posso usar ela? Eu não sei usar ela, galera Ela usa 4, então podemos usar ela como defesa? Podemos Podemos Eu nunca usei ela Primeira vez, galera, vamos lá Deck tá aqui E vamos pra batalha Ah, não Tinguilingue não Tinguilingue não Tinguilingue não Vamos lá Olha, olha, surpresa, surpresa, surpresa Surpresa Vai Toma aí Vai, 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 vai Mata a bruxa, mata a bruxa, mata a bruxa, mata a bruxa Mata a bruxa Eeeh O veneno, 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 o veneno morreu todo Caralho, tava chegando com o exército Velho, queimou tudo Queimou tudo, cara Vamos segurar a onda um pouco, galera Vamos segurar a onda um pouco Ah, né O que ele quer fazer, cara? O que ele quer fazer? Nível 4, mago? Vambora Vambora, vambora, vambora Falou, falou, cara Falou, a gente tá subindo, a gente tá subindo, vai Vai, você usou todas as suas cartas e ferrou agora E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Toma aí Toma aí E agora? Tá abraçando, hein, cara Hein, Xingling? Hein, o que tá acontecendo, Xingling? Você tá querendo quebrar a casa? Eu vou te quebrar, então Eu vou te quebrar Nossa, ele tá quase derrubando a nossa torrinha Bom O negócio é o seguinte, galera Temos veneno Temos a bruxa que vai se preparar por aqui Ah Caraca, hein, velho Pra que que foi fazer isso, cara? Pra que que foi fazer isso, hein, cara? A bruxa tá chegando Nossa, errei tudo, cara Vai, bate um pouco, Gigante Tá difícil, hein Tá difícil segurar a onda por aqui, cara Beleza, beleza, beleza Vamos acertar essa maluca aqui primeiro Orra Orra Tá faltando flechas, hein, galera Tá faltando flechas Vai, Gigante Perigo, 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 boa Boa, tem perigo nenhum mais Vai, 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 Gigante Vai, Gigante Isso aí galera, fica por aqui Hoje fizemos a abertura de baús E uma batida bem louca Usando o veneno O veneno é muito bom É muito fantástico Eu vou tentar elaborar uma tática com ele Que tava faltando flecha galera Tava faltando flecha Não sei o que eu vou tirar Mas tava faltando flecha, tava Bom, eu vou ver o que eu vou tirar Será? Acho que é o dragão Que eu não usei quase nada do dragão Deixem as suas dicas aí Seu like e o número do seu like também Pra ver que horas que vocês estão assistindo Valeu, falou, abraço e seja feliz Don't stop the baús